Morro do Finder Isso ai Agora Partiu se arrumar Fazendo nosso treininho Acabamos de finalizar o nosso treininho Estamos aqui no Morro do Finder Tem um parquezinho aqui Infantivo, crianças até 12 anos Não é o nosso caso, mas estou aqui Sentado na balança e não consigo mais me levantar Ai deixa eu levantar aqui Não pode sentar Então O vídeo de hoje é para falar um pouco sobre O Jaraguá Sky Jaraguá Sky Prova que vai acontecer No Dia 14 de maio E a gente está Se preparando para correr ela Então O que a gente espera Dessa prova, o que a gente pode esperar Se você vai fazer essa prova Ou se você vai acompanhar só Vai ser uma prova que Vai ter um terreno bem misto A gente fez um treino por lá Já fiz vários treinos lá por Jaraguá Já conheço bem a região Subo lá desde Acho que 2020 Se não me engano foi a primeira vez que eu subi E Cara, vai ter bastante asfalto nessa prova Era uma coisa que eu nem tinha prestado atenção Eu olhei no mapa Mas não tinha dado bola Eu pensei que era muita trilha E de fato tinha mais trilhas Mas eles mudaram um pouco o percurso E o meu percurso Que vai ser o de 23k Eu vou correr 23k esse ano Decidi correr umas Distâncias um pouco mais curtas esse ano Devido ao aprendizado mesmo na trilha Acho que eu não estou preparado para correr Trilhas tão longas assim Acho que eu tenho que ter mais preparo Mais tempo aí de perna na trilha E É claro que a gente aguenta correr e tudo mais Como eu fiz lá na Monstres, na Cambotas Só que Eu acho que Não é o momento ainda Como diz um amigo meu Um velho amigo meu Vamos devagar que eu estou com pressa E Para quem não viu tem um vídeo aí Vou deixar aqui em cima nos cardezinhos Onde eu falo das provas que eu vou correr esse ano Tem duas provas que eu não incluí ainda Que é o desafio da Serra Dona Francisca E Não, não, só essa acho Acho que é só essa Desafio da Serra Dona Francisca Se tiver mais alguma a gente vai correr também Uma curtinha legal aí Esse desafio da Serra Dona Francisca Vão ser 10km E vai ser em julho E também em julho tem a Trail Run Estrada Bonita Falei tudo nesse vídeo aí das provas que eu vou correr Esse ano, tá? Então Acho que a única que vai ser grande assim De distância bem grande Vai ser a Cambotas É Se correr tudo certo Da gente ir para Minas Gerais treinar também Correr esse ano Né? Então Jaraguá do Sul Tem um clima bem Bem estranho Como aqui em Joinville Tá? É Um clima que Cara, um clima que não ajuda As trilhas a ficar secas, tá? Normalmente é muito úmido É difícil Muito difícil secar as trilhas Vem lá em Jaraguá Aqui em Joinville É um pouco mais aberto Mas Jaraguá também é estilo vale Aqui E Muito úmido, tá? E muito abafado É Ainda bem que vai ser agora em Maio Que é um tempinho um pouquinho mais fresco Né? Outono Já estamos no outono Então vai dar para pegar um clima mais ameno Vai ser gostoso de correr em Jaraguá Tá? Então para quem tá Tá Pensando em correr aí Né? As questões já estão encerradas Mas para quem vai correr Ou para quem tem interesse Cara, é um lugar animal Tá? Organização é muito boa Já falei com organizadores Os caras são super Super gente boa Gente fina Tá? Os Celários lá e a Débora Que organizam O pessoal que organiza Ah, como é que é? A UP, Rota das Águas Também Tem altas provas que eles organizam E Confere lá no Instagram deles Jaraguá Sky Tá? Tem todas as informações lá Para quem sabe Ano que vem você tá correndo também essa prova Tá? Então lembrando que Jaraguá tem Começa na sexta-feira Já com o desafio Lorde Que é o desafio da subida Só do Morro das Antenas Já fiz essa subida ali várias vezes Tem aí no YouTube Ah E eu não vou participar Porque eu trabalho Até sexta-feira Na verdade eu trabalho até sábado e meio-dia Mas não vou conseguir É... Vou conseguir uma folguinha Para correr no sábado Que a minha prova é no sábado, né? Aí depois Larga 50k Larga 32k 23k 13k E depois É... Eu acho que é só isso E daí tem a corrida Kids Meio-dia que a Violeta Minha filha vai correr Tá? Então... Esperem uma prova super organizada E muita trilha Muita lama E... Provavelmente o tempo Não fica muito firme aqui O máximo que aguenta aqui em Ervilha Jaraguá região uma semana Sei lá... É muito difícil dar uma seca Mas quem sabe, né? Muita lama E muita trilha Pesada, tá? Seria bem travada Estilo Jurapê Estilo Finder Porque eu estou fazendo bastante treinos aqui Estimulando bem as pernas Nessas trilhas fechadas Com bastante raiz Porque lá é igualzinho Principalmente o Pico Jaraguá A gente vai pegar a subida ali Nossa! Uma subida muito forte E com muita raiz Tá? É... Então é isso aí galera Isso é o que eu espero da prova Jaraguá Sky Tá? Uma prova muito massa E... Com muita trilha E... Trail raiz de verdade Raiz ao pé da letra Então é isso aí Até o próximo vídeo E... Ó... Se não conhece ainda Parque do Finder Por favor, né? Tá na hora de conhecer Isso aqui é o paraíso Não esquece Nem pensa Só vai Vamos pra casa tomar um banho gelado Comer E trabalhar